Tome atenção a tudo o que se passa Nunca fiques de costas para a rua Se te comem as papas na cabeça Não venhas lamentar-te, a culpa é tua Aprenda a fazer contas de memória Se não sabes somar, conta-te os dedos Não deixes que o cagaço ajude a escória Que encha-me-la à custa dos teus dedos Vê bem quem são os teus e quais os outros Não fiques só nem mal acompanhado Confia nos que trilham os caminhos Que toda a tua vida tens pisado Se te apagam o lombo semanhoso Confia mas não largues o cajado Olha que o cianeto venenoso Tem um ótimo aroma aducicado Põe-te a pau com quem te berra as orelhas Nem sempre aquele que grita não faz nada Não deixes que te seguem as canelas Os raperos que mordem com a calada Amém 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 Amém.